Bom pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site ProfessorRamos.com para mais uma videoaula Na videoaula de hoje eu quero passar uma dica bem interessante Que é como aumentar a velocidade da sua internet alterando o DNS E um aplicativo para você fazer o teste que é o Namebank Vamos lá? Primeiro uma dica, o Google desativou o DNS local dele no Brasil agora no final do ano de 2013 E tem muitas pessoas que estão com esse DNS configurado na máquina 8.8.8.8 ou 8.8.4.4 E o Google simplesmente tirou o servidor que ficava localizado no Brasil E relocou esse servidor nos Estados Unidos Continua funcionando, só que vai ficar mais lerdo Porque em vez de fazer uma pesquisa que ficava em território nacional Via telefonia você vai ter que ir até os Estados Unidos E muitas vezes vai ficar lento a sua internet Basicamente o que é pesquisa DNS? Toda vez que você digita o endereço no site www.algumacoisa.com.br.com.net Você não vai até o site com esse nome Você precisa transformar esse nome em um endereço IP Já que a internet funciona baseado em endereço IP Então esse servidor DNS vai fazer essa conversão de nome para IP Se você quiser aprender mais sobre DNS Entender tecnicamente e também algumas práticas de comandos Você pode acessar essa videoaula onde eu explico Tecnicamente DNS Clicando nessa imagem que apareceu aí na tela E você vai ser redirecionado para essa aula Mas vamos lá Já que toda vez que você digita o endereço de internet, o URL Você precisa fazer essa conversão de nome para endereço IP Para poder navegar na internet O DNS é muito importante no desempenho da sua internet Já que se ele fizer essa conversão de forma lenta Transformar nome IP lento Vai demorar mais para você conseguir acessar o teu site E muitas pessoas tem um DNS que pode estar deixando a sua máquina lenta Mas existem centenas de servidores DNS que você pode configurar Como escolher o melhor? Aí entra esse aplicativo Namebank Que vai fazer um teste com vários servidores E te apontar o servidor que vai tornar a sua internet mais rápida Vamos lá? Primeiramente aqui eu vou entrar no meu site ProfessorRamos.com Vou vir aqui em Materiais Downloads E aqui na parte de baixo Você tem aqui o link Namebank, teste DNS E o link para o site para baixar Só clicar aqui Ele abriu o site Da própria Google E simplesmente você vai baixar o aplicativo Clicando aqui Você tem um aplicativo para Windows Para Linux E também para Mac Eu vou mostrar para vocês aqui Usando o site e o GetSignal Eu já tenho uma videoaula sobre esse site Quem quiser assistir é só clicar nessa imagem que apareceu aí E você vai assistir também essa videoaula Que mostra esse site bem legal aqui para a porta esquerda Que realmente o servidor do Google não está mais no Brasil Eu estou navegando aqui de São Paulo E eu vou colocar o IDR SP Do servidor da Google 8.8.8.8.8 Vou pedir para localizar E nota que o servidor se encontra agora nos Estados Unidos Vamos lá Já baixou o aplicativo Ele está aqui Namebank Vou clicar duas vezes Executar Não precisa instalar nem nada Vou pedir para extrair Então nota que ele mostra aqui para mim Qual é o meu servidor DNS no momento Que é o 8.8.8 Que é o Google E o 208.67.22.22 Que é o OpenDNS E eu vou pedir para ele fazer um teste aqui Com as configurações típicas já Localização Brasil Tipo de teste rápido E isso vai demorar bastante Então Start Bankmark E vamos aguardar aqui São mais de 4.515 testes E depois ele ainda faz mais uma outra série Então olha que interessante Ele terminou o teste E abriu aqui para mim uma página Informando para mim Que a velocidade da minha pesquisa de DNS Pode ser 54.5% mais rápido Se eu escolher a configuração que está aqui do lado A configuração recomendada Que é a mais rápida Usando o primário O meu DNS primário Como 200.204.0.10 E o meu secundário server Como 200.204.0.138 Que é o SpeedBR E o Speed2BR E a terceira opção Que ele me recomenda Seria o UOL Com IP200.221.11.101 E ele mostra para mim aqui Os vários testes Executados em um Vários outros servidores Aqui como o Terra E aqui embaixo Ainda mostra uma comparação Aqui de tempo Você pode ver aí O UltraDNS Como o mais lento E o Speed Aqui como os dois Mais rápidos Seguido do UOL Depois o GigaDNS Depois o Terra Depois outros servidores Como o OpenDNS E o UltraDNS2 Ele ainda mostra um gráfico Aqui embaixo Da resposta Cada linha corresponde A um servidor de DNS diferente Aqui de novo E vamos lá Agora que eu sei Quais são os servidores Recomendados Como que eu posso Alterar isso Se você está usando Uma rede com IP fixo Você vai Na configuração Da sua placa de rede Direito aqui Abrir central de rede Compartilhamento Alterar as configurações Do adaptador Na placa de rede Que você está conectado Você vai dar um direito Propriedade Vem duas vezes aqui Em protocolo TCPIP Versão 4.0 E aqui a gente está Usar o seguinte Endereço DNS E você vai digitar Aqueles valores Que você obteve Na pesquisa No campo DNS Preferencial E DNS Alternativo Não é o meu caso Porque eu estou Utilizando aqui Uma rede sem fio E eu recebo IP Via DHCP Então para quem tem Uma rede via DHCP Vai configurar O seu servidor DHCP Para quem tem Uma rede wireless Também é DHCP Você vai entrar Nas configurações Do seu roteador Aqui no meu caso Eu vou acessar O endereço De configuração Do meu roteador Que é 1001 Se você quiser Aprender mais Sobre como acessar O seu roteador wireless Você pode clicar Nessa imagem E assistir uma videoaula Onde eu mostro Diversas dicas E macetes Para você acessar A configuração Do seu roteador sem fio Então eu vou acessar O meu roteador aqui No meu caso É o Intel Brass Essa tela de configuração Vai variar de modelo Para modelo No site ProfessorRamos.com Em redes wireless Você encontra Diversas videoaulas Explicando como configurar Os mais variados Modelos de roteador sem fio Eu vou entrar aqui No caso Na minha configuração Em DHCP E aqui está configurado O meu DNS primário E o meu DNS secundário Basta agora Que eu configure Os IPs aqui Do meu servidor DNS Vou colocar janelas aqui Um ao lado da outra Para que eu possa enxergar A informação aqui Então vamos lá Colocar o meu DNS primário Para 200 Ponto 204 Ponto 0.10 E o meu DNS secundário Para 200 Ponto 204 Ponto 0.138 São os DNS Que são os DNS Que são recomendados Aqui pelo programa Namebench Uma vez configurado Salvar Ok Essa configuração Só vai entrar em ação No momento que eu reiniciar Meu roteador Ó A nova configuração Só terá efeito Depois que o roteador For reiniciado Então vou reiniciar Meu roteador Aqui em sistema Reiniciar Logicamente a minha conexão Vai cair Vou checar aqui Se as alterações Foram feitas Vou acessar O DOS E vou digitar IP Config Barra 1 E vamos ver Aqui agora Agora sim Meu servidor DNS Foi alterado 200 204 0.10 E 200 204 0.138 Eu posso testar Aqui A minha conexão Com o DNS Usando O NS Lookup Nota que ele está mostrando Que o meu servidor É o 200 204 0.10 E vou pedir Aqui para ele Pesquisar Aqui O site www.professor Ramos .com E ele mostrou Aqui que o IP Do meu servidor Corresponde A esse Endereço 234 96 241 Exite para sair E agora que você Já terminou o teste Configurou o DNS Mais rápido Você pode fazer um teste Para ver se a velocidade Da sua internet Realmente melhorou Uma dica É você acessar Aqui o site Professor Ramos .com Pesquisar aqui CIMAT E eu tenho uma vídeo Aula aqui Teste a velocidade Da sua internet Com CIMAT Sistema de medição De tráfego Do NICBR Você poderia fazer o teste Antes De trocar o DNS E depois De trocar o DNS E ver se você Teve uma melhora Significativa É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Da vídeo aula Não esquece De deixar um joinha Compartilhar vídeo Aula nas redes sociais Como Facebook E Google Mais Aproveita e curte Aqui o ProfessorRamos.com No Facebook São mais de 4.800 pessoas Curtindo Para ficar por dentro De todas as novidades Também aqui No Google Mais E essas e outras Videoaulas Você sempre vê No meu site ProfessorRamos.com Compartilhando Conhecimento Aproveita que você Está no PIC E pode assistir Outras videoaulas Por exemplo O que é Gateway E a diferença Entre um hub E um switch A videoaula Do CIMAT Para testar O desempenho Da sua internet Entre outras ProfessorRamos.com Compartilhando Conhecimento Acessa lá Acessa lá Acessa lá Acessa lá